Aleluia! Quero convidar toda a igreja, todas as nossas crianças que estão em casa, você nessa noite tem liberdade para adorar o Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é clara, aonde nós estivermos, nós podemos adorar o Senhor Jesus. Não é apenas somente na igreja, não. Você da sua casa, você pode adorar o Senhor, porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E nessa noite você em casa, abra o seu coração para receber aquilo que o Senhor já preparou para falar conosco nessa noite. Amém? Satanás, ele acha que ganhou, mas ele perdeu. Ele tentou fechar as igrejas, ele tentou calar a nossa boca colocando máscara, mas sabe o que acontece? Jesus abriu uma igreja em cada lar, as nossas crianças não pararam de adorar. Há uma igreja que tem se posicionado, há famílias que tem se posicionado, e as nossas crianças não tem deixado de receber alimento diário do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Aleluias! Glória a Deus! Eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus, que está lá no livro de João 11. Nós vamos ler do 39 ao 44. Uma escola especial nos passos do Mestre, como Jesus tem nos ensinado. Como o Senhor tem nos ensinado nesse tempo. Se os seus pés estão firmados em Jesus, eu tenho certeza que você tem vivido um milagre sobrenatural sobre essa terra. Amém? Glória a Deus! Vamos fazer a leitura? João 11, 39 ao 44. Diz assim, Jesus disse, Tirai a pedra. Marta, irmã... Só um minutinho aqui, que essa letra está pequena. Marta e Maria, irmã de Lázaro... Espera aí, só um minutinho, gente. Eu falei para a Melissa que meus óculos estavam embaçados, tem alguma coisa estranha. Vamos aqui de novo. Disse Jesus, Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto. Disse-lhe Jesus, Senhor, já cheira mal. Porque há quatro dias ele morreu. 41. Tiraram, pois a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Pois, eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos, tendo as mãos, pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em lenço. Disse-lhe Jesus, Tirai e deixai ir. Aleluia por essa palavra. Você pode glorificar a Deus? Você pode glorificar ao Senhor? Criança, você que está em casa, tia, eu sou apenas uma criança. Ei, Jesus te chamou com um propósito, para ser adorador. Jesus te chamou com um propósito. Jeremias 1, 5, está dizendo que antes de nós sermos formados no ventre, O Senhor já nos conhecia, e já nos tinha, e antes mesmo de nascer, Ele já nos tinha como profeta às nações. Você pode adorar o Senhor daí de casa. Você, papai e mamãe, tente agora fazer com que o seu filho preste bem atenção na mensagem que será ministrada nessa noite. A mensagem que será ministrada nessa noite fala de milagre, e milagre não se explica, milagre se vive, contra fatos não há argumentos. Lázaro, ele foi um homem que tinha muitos amigos. Quem aí tem amigos? As nossas crianças devem ter, pode sentar meus queridos, desculpa, viu? Lázaro tinha muitos amigos, e um dos seus amigos se chamava Jesus. Havia uma família em Betânia, que gostava muito de Lázaro, tinha um carinho muito especial por Lázaro. E sabe, crianças, sempre que Jesus ia para Betânia, não tinha outro lugar para Jesus hospedar, era a casa de Lázaro. Ali, aquele lugar era uma referência. Marta, aquela mulher preocupada, afoita, em servir ao Senhor, querendo dar o melhor a Ele. E Maria, aquela mulher sempre pronta, sempre ajoelhada, sempre pronta para ouvir aquilo que o Senhor tinha a falar. Essa era a casa que Jesus sempre gostava de estar, quando estava em Betânia. E eu pergunto nessa noite, para as nossas crianças que estão em casa, Jesus está na sua casa? Jesus está na sua casa? Ei, a igreja, as crianças que estão em casa, ali era um lugar para Jesus descansar. Convide Jesus para estar na sua casa, no seu coração, na sua vida. Ele quer fazer milagre. Ele é Deus e Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo lá da cidade da aldeia de Betânia. Ele não mudou, tia Ler. Jesus pode agora curar Samuel, porque ontem Samuel estava com uma enfermidade. Mas hoje Samuel pode estar curado, quem crê nisso? Assim foi com aquela mulher do fluxo de sangue, crianças. Assim foi com várias pessoas que viveram milagres por onde Jesus passava. Essa história de Lázaro é um dos registros mais impactantes da vida de Jesus. Tia Kátia, mas por quê? Jesus não ressuscitou a filha da viúva de Naim? Jesus não ressuscitou a filha de Jairo? Sim, mas esse milagre aqui foi diferente. Esse milagre aqui foi depois de quatro dias. Ei, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Ele não tarda, crianças. Vocês que estão aí nos ouvindo, Jesus não se atrasa. Eclesiastes 3 está dizendo, o tempo está nas suas mãos. Marta e Maria mandam um recado para Jesus. Jesus, o seu amigo Lázaro está enfermo. Ei, crianças, observe que o recado que chegou até Jesus... Segura aqui, filha. O recado que chegou até Jesus estava dizendo que ele estava enfermo. O mensageiro chegou e disse, quem é esse, gente, que faz milagres? Ei, é Jesus. Ele está aqui. Melissa, pega para mim aqui esse Jesus aqui. Isso, esse aqui, esse. Jesus realizou vários milagres. E ele quer realizar um milagre na sua vida, na sua casa, criança. Talvez você esteja enlutado hoje. Talvez você esteja passando por alguma preocupação. Por alguma coisa que tem deixado o seu coração triste. Talvez você esteja sofrendo com alguma coisa. Eu quero te dizer que Jesus quer realizar milagres na sua vida. Ele não mudou. E ele ouve oração de criança. Ele ouve a oração dos pequeninos. Jesus, você pode glorificar ao Senhor Jesus? Jesus, ele realizou vários milagres. Eu vou parar nenhum milagre aqui, que é o tema de hoje que eu quero ministrar. O maior milagre, o nascimento de Jesus. Jesus nasce numa manjedoura, em um lugar simples, para mostrar para mim e para você, que ele é simples. São as pessoas que complicam. Jesus realizou a multiplicação dos peixes. Jesus realizou a pesca maravilhosa, fazendo com que aquela rede não desse conta da quantidade de peixe. Vocês, crianças, conhecem. Por que eu estou falando de alguns milagres? Para chegar na história de hoje, de Lázaro. Jesus, ele teve um encontro com a mulher samaritana. Aquele encontro mudou a vida daquela mulher. Aquele encontro fez daquela mulher uma missionária, uma adoradora. Aonde aquela mulher saiu, erguendo a sua voz e falando do Messias. Quem tem um encontro com Cristo, tem a vida mudada. Ele pode mudar a sua vida hoje. Ele pode mudar a sua vida hoje. Jesus é o especialista. Que pode colocar o ponto final. Mas ele pode dar a história. Aleluia. Ele é mestre em resolver problemas, dificuldades, o impossível. Jesus faz isso. Aqui, vou deixar por último. O milagre da ressurreição de Cristo. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Com quantos dias, Lázaro? Qual foi o dia que Lázaro foi ressuscitado? No quarto dia. E aqui, o céu que está preparado para nós. Eu quero ficar aqui com esse milagre que Jesus operou. O milagre da ressurreição de Lázaro. Crianças, vocês que estão aí em casa. Quantos de vocês, quantos de nós que estamos aqui hoje, precisamos de um milagre? De uma resposta, de uma providência, de uma ordem, de uma palavra de Jesus. Ele pode fazer isso hoje. Aquela família estava triste. Aquela família estava no pranto, no choro. A palavra de Deus diz que quando a notícia chegou lá para Jesus, Jesus disse, não vou hoje não. Nós ainda vamos ficar dois dias aqui. Ei, o tempo está nas mãos do Senhor. Tudo é para Ele. Está nas mãos dEle. O mundo hoje está assim, em prantos, em lágrimas. Quantas pessoas não estão nesse momento chorando porque perdeu um parente? Quantas pessoas não perderam o pai, a mãe? Mas eu quero te dizer que Jesus pode mudar. Jesus pode dar a vida. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele pode fazer você sorrir. Ele pode trazer a vida. Mas sabe o que está faltando? Fé. Está faltando fé, Tia Nelly. A minha parte, a sua parte, é nós que precisamos fazer. A de Jesus está garantida. A parte de Jesus está garantida. Agora, nós vamos ver aqui nessa história, que Jesus chega depois de quatro dias. Ei, crianças. Jesus vai chegar. Ele não está atrasado. Você que está em casa. Você, papai e mamãe, que está passando por algum problema. Por alguma dificuldade. Jesus vai chegar no momento certo. Acalma o seu coração. Deus quer trazer a existência. O milagre sobre a sua vida. No tempo dele. Porque no tempo dele. O nome dele será glorificado. Ele está atingindo. Mas sabe o que Satanás está fazendo? Ele tem atingido muitas pessoas por aí. Nessa pandemia, então. Quantas pessoas estão com seus sentimentos e emoções abalados? Quantas pessoas estão, oh, com medo? Como assim, Tia Cátia, isso mesmo? Ei. A palavra de Deus disse que Jesus, que o nosso Deus, ele tem sentimentos e emoções. Jesus se entristece quando nós pecamos. Jesus se alegra quando nós conquistamos o milagre. Não deixa o medo impedir você de viver o sobrenatural. Não deixa o medo te impedir de viver o milagre que Jesus tem para a tua casa. Precisamos romper. Jesus vai ressuscitar, Lázaro vai. Mas quem vai remover a pedra não é Jesus. Porque isso eu e você vamos fazer. Aonde nós podemos fazer, Jesus não faz. Cuidado com a ansiedade. A ansiedade tem feito muitas pessoas perderem a bênção. O milagre. A ansiedade, ela é inimiga do milagre. Precisa ter calma. A ansiedade de Marta foi tão grande naquele momento. Que Marta já chegou reclamando para Jesus. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ei. Jesus, ele não muda. Jesus, ele não se desespera com o seu desespero. Não. Olha o que Jesus está falando conosco nessa noite. Cuidado com as suas emoções e com os seus sentimentos. A emoção sempre vai gerar um sentimento. O sentimento sempre vai gerar uma emoção. E muitas vezes essa emoção pode fazer você perder o seu milagre. A pressa é inimiga da perfeição. Sabe o que mais? Vira aqui, filhinha. O desânimo. Ei. Quantas pessoas não estão desanimadas, tia Nelly? Eu escutei uma tia outro dia, tia Alessandra, falando assim para mim, tia Cátia. Eu entreguei o departamento da minha igreja nessa pandemia. Meu pastor falou que eu tinha que fazer live, que eu tinha que fazer vídeo. E eu não sei fazer isso. Entreguei. Ei. Não deixa o desânimo. Não deixa as coisas desse mundo te parar. Deus está te dando novas armas. Novas ferramentas. Novas estratégias. Novas visões. Sabe por quê? Para que o nome do Senhor chegue nos quatro cantos dessa nação. E Ele quer usar a sua vida. Ele não confia ao homem algo que nós não podemos suportar ou fazer. Tia, eu sou tão pequena. Tia, olha para mim. Eu não sei falar direito. Ei. Jesus, quando escolheu os doze discípulos, Ele pegou analfabetos. Pescadores. Pessoas que não tinham escolaridade. E o que Deus fez? Deus encheu. É isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Mas você precisa romper. O medo, Ele pode até passar pela nossa vida. Mas Ele tem que ser algo que nos motive a prosseguir. Você não pode parar no medo. Porque senão o medo faz você perder o milagre. Sabe o que é isso aqui? A falta de fé. Jesus esqueceu de mim. Jesus não lembra mais de mim. Ei. Você é especial para Jesus. Efésios 1, versículo 4. Está dizendo que o Senhor, Ele já nos tinha como santos, irrepreensíveis, antes mesmo da fundação do mundo. Olha isso. Você é especial, minha amada. Deus te chamou com propósito. Deus tem milagre para a sua casa. Tome posse nessa noite. Não deixe as coisas desse mundo tentar te parar. Não deixe o medo entrar no seu coração. Porque você foi chamada para ser uma adoradora. Você foi chamada para ser um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Deus escolheu você. Deus escolheu você, Tia Nelly. Deus escolheu você, criança que está em casa. Deus escolheu você para uma grande obra. Assim como Deus chamou Samuel. Assim como Deus chamou Davi. Assim como Deus chamou Joás. Assim como Deus chamou Josias. Ele também tem convocado crianças nesse tempo para uma grande obra. Satanás está muito enganado. Achando que as nossas crianças não estão sendo alimentadas. Ei, Satanás. Deus tem levantado um povo. Deus tem levantado mulheres e homens para proteger essa geração das mãos de Satanás. Satanás não pode deter você. Mas você precisa romper. Não deixe o medo entrar no seu coração. Não deixe o pecado te assustar. O medo. O medo. Ele é bom. Porque ele faz com que você seja mais cuidadoso. Tenha mais atenção. Mas você não pode parar. Você foi chamado para romper. Lázaro. Esse homem já tinha quatro dias. Que já tinha sido sepultado. Eu imagino que esse homem tinha nele fedendo. Eu acho que ele não estava não. Porque naquele tempo, quando uma pessoa morria, não é pastor? Se usava muitas especiarias de perfume. Passava muito perfume naquelas ataduras ali do defunto. Mas, Marta disse que ele já estava fedendo. Imagine. Ei. Jesus quer ressuscitar sonhos nessa noite. Muitos estão dizendo assim. Eu perdi um ano. Você não perdeu. Você ganhou. Porque Deus está guardando a sua vida. Deus está protegendo a sua casa. Deus está te ensinando nesse tempo de pandemia. Não pense assim. Deus nos tirou de tudo que nós estávamos fazendo. Para ficarmos em casa. Cuidando da nossa família. Dessa geração que Deus quer usar. Deus faz isso. Deus faz isso. E o milagre está nas mãos do Senhor Jesus. Crianças, olhem para a tia. Olhem para cá. A palavra de Deus disse que Jesus. Disse assim. Havia uma multidão. Por onde Jesus passa, sempre há uma multidão. E a palavra de Deus disse que Jesus, quando chegou ali. E viu aquele povo chorando. Viu Maria se prostrando no pé de Jesus de Alê. E chorando. Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus. Jesus. Calmamente. Porque a verdadeira paz. A verdadeira calmaria. Vem dele. Olhou para aquela mulher e disse. Maria. Lázaro. Lázaro apenas dorme. Ei. Jesus quer ressuscitar nessa noite os teus sonhos. Talvez você parou de sonhar porque essa pandemia chegou e fechou seu comércio. Talvez essa pandemia tirou você completamente do rumo. Eu quero dizer que Jesus está escrevendo história aqui nessa noite. Jesus está mudando história aqui nessa noite. A palavra de Deus disse que Jesus disse. Me leve ao túmulo. Jesus nessa noite está dizendo. Qual é o seu túmulo? Aonde está a sua dor? Aonde está o seu sofrimento? Qual é o milagre que você precisa que eu faça nessa noite? Jesus está perguntando com essa história. Aquilo que você pode fazer. Jesus não vai fazer. Mas o impossível é a especialidade dele. Ele age onde o homem não pode agir. Ele só chega no tempo dele. Eu imagino Marta com aquela aflição. Ela deve ter dito. Ah, que amigo é esse Jesus? Era para ele estar aqui. Ei, não murmure. O seu tempo não é o tempo de Deus. Crianças, olhe para a tia. Talvez você esteja aí. Não possa estar nesse congresso. Mas você pode adorar daí de casa. Você pode glorificar o nome do Senhor aí de casa. Olha o quanto nosso Deus é bom. Você pode adorá-lo em casa, em família. Papai e mamãe, aproveite esse tempo que o Senhor está te dando para salvar a sua casa, para salvar a sua família, para ensinar os seus filhos. Nós estamos percebendo nesse tempo que as crianças têm usado muito as tecnologias, os meios de comunicação. Cuidado, papai. Há muitos pais investindo em aparelho de telefone caríssimo para colocar nas mãos das crianças. Cuidado que isso pode ser uma arma. Sabe o que é que nós estamos precisando? Cadê minha Bíblia? É inculcar a palavra de Deus no coração dessas crianças. Eles precisam sair dessa pandemia mais fortes, mais corajosos. Deus quer usar essa geração. Deus quer trazer um milagre. Olhe só para mim. A palavra de Deus disse que Jesus rompe com a multidão até a sepultura de Lázaro. Quando Ele chega lá, Ele fala, removam a pedra. Perceba que Jesus, aquilo que nós podemos fazer, Ele não faz. Sabe o que quer significar isso para nós hoje? Remova a pedra. Remova a pedra nessa noite do medo, da ansiedade. Remova o medo nessa noite. Tire a pedra que tem impedido você de viver o sobrenatural de Deus. Jesus grita lá de fora, bem alto. Eu vou pedir para o pastor fazer isso para mim. O pastor vai fazer isso para mim aqui. Jesus vai gritar bem alto com Lázaro. Lázaro, sai para fora. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? E Lázaro, imediatamente te ia ler. Arregala um olho desse tamanho, eu imagino. Queridos, Lázaro, acorda e se posiciona. E Jesus disse, tirai as faixas. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo para mim e para você. Você pode tirar as faixas. Eu faço milagre. Mas você pode remover a pedra. Você pode tirar as faixas. Porque isso você dá conta. Jesus só realiza o impossível. E o impossível aqui foi ressuscitar Lázaro. Ele quer ressuscitar os teus sonhos nessa noite. Ele quer ressuscitar o sonho da sua casa. Da sua vida. Dos seus filhos. Aleluias. Jesus está dizendo nessa noite. Eu quero ressuscitar os teus sonhos. Eu quero ressuscitar a sua casa. Foi por isso que os fariseus. Perseguiram Jesus e foram logo contar. Olha. Ressuscitou depois de quatro dias. Olha a ameaça que Jesus trouxe. Ei. É isso que Ele faz. E Ele pagou um preço. Para trazer de volta. Os meus sonhos. Os seus sonhos. Ele pagou um preço de cruz. Sabe qual é o preço que Jesus pagou. Tia vai segurando. Arruma quatro. Cinco pessoas para mim nessa ordem aí. Jesus pagou um preço de cruz. Eu vou pegando aqui tia. Eu vou pegando. Jesus olha. O povo. Crucificou Jesus. Disse assim. Crucifica Ele. Crucifica Ele. Olha o povo. O clamor do povo. Crucificou Jesus. Jesus está dizendo nessa noite. Para mim e para você. Eu paguei um alto preço. Para que você pudesse ter os teus sonhos realizados. Jesus. Jesus olha. Jesus foi zombado. Sabe o que é isso? O rei dos reis. O nosso mestre. Ele foi zombado. Crianças. Sabe o que é isso? Riram de Jesus. Guspiram em Jesus. Chutaram Jesus. Chicotearam Jesus. Tudo isso. Por amor a mim. E amor a você. Jesus carregou uma cruz. Pesada pastor. Mais pesada que o seu corpo. E ali ele carregava essa cruz. E ele ia apanhando. Ia recebendo chicote no seu lombo. E a palavra de Deus disse. Que o chicote que Jesus recebia. Tinha ossos na ponta. E cada chicotada. O osso entrava dentro da carne de Jesus. E saia sangue. Jorrava sangue do corpo de Jesus. Porque ele te ama. Ele está falando isso nessa noite. Eu posso realizar os teus sonhos. Eu posso dar vida. Aquela pessoa tão especial. Que está lá no hospital. Eu posso trazer de volta. Se Jesus quisesse. Ele podia ter ido a casa de Lázaro. E ter curado Lázaro da enfermidade. Ele podia ter feito isso. Mas o que o Jesus fez aqui. Foi um dos maiores milagres registrados. Na Bíblia. Os sinóticos. Os quatro sinóticos. Da palavra de Deus. Falam. Sobre esse milagre. Mas aqui João. Enfatiza. Esse milagre. Na vida. De Lázaro. Aqui. Jesus caia. Por causa do peso. Da cruz. E aqui ele foi o que? Crucificado. Mas a palavra de Deus disse. Que ao terceiro dia. Ele fez o que? Ressuscitou. Ele não está na cruz mais. Mas tudo isso. Jesus fez. Por amor a nós. Por amor a mim. E amor a você. O preço que ele pagou. Foi para que nós pudéssemos ter vida. E vida com abundância. Ei. Jesus quer ressuscitar os teus sonhos nessa noite. Jesus quer ressuscitar os teus sonhos de ter uma faculdade. Uma graduação. Jesus quer ressuscitar o teu sonho de ser mãe. Tome posse dessa palavra. Jesus quer ressuscitar aquele que está lá no hospital. Que o médico disse. Estamos aguardando só a hora. Ei. Sangue foi derramado na cruz do Calvário. Para que você pudesse ter vida. E vida com abundância. O sangue que ele derramou. Foi para que você pudesse ter cura. Ele morreu na cruz do Calvário. Para que nós pudéssemos ser o que? Livres. Você pode adorar o Senhor Jesus. Ele está dizendo nessa noite. Para mim e para você. Eu quero ser o seu amigo. Aquele amigo que você pode contar com ele. Ele não te abandonou nessa pandemia. Ele está com você. Ele está cuidando da sua casa. Ele está cuidando dos teus filhos. Ele está cuidando do seu ministério. Deus está te dando nesse momento. A oportunidade de ressuscitar. Os sonhos que estão no seu coração. Olha o que o Senhor quer de nós. Ele quer de nós. Uma amizade verdadeira. Sabe por que Jesus quer de nós? Não, não está aqui. Está aqui. Porque há um lugar. Que nos espera. E esse lugar. É um lugar que olho não viu. Ouvidos não ouviram. É o que Deus tem reservado para nós. Eu quero que você tome posse na sua casa. Pega a cruz para mim aqui filha. Que está aqui dentro. A cruz não. A coroa. Jesus. Ele quer fazer de nós instrumentos na sua mão. Ele tem algo preparado para nós. Especial. Esse é o maior milagre que nós vamos ver lá no céu. A coroa de espinhos que Ele usou. Essa coroa de espinhos que eu tenho aqui de arame fartado. Ninguém consegue colocar essa coroa de espinhos na cabeça. Mas Jesus fez isso por amor a mim e a você. Jesus tem pressa. E Ele está dizendo nessa noite. Remova a pedra. Tire as ataduras. Eu quero trazer o milagre que a sua casa precisa. Ele está forjando o seu caráter. A sua vida. Ele está fazendo você viver um tempo que você nunca viveu. Talvez você esteja passando por um momento de luta, de enfermidade. E Ele está forjando o seu caráter. Lapidando a sua vida. Para ver se você está pronto. Para receber o milagre. Há uma cidade diferente que nos espera. E essa cidade é para nós. E Ele quer escrever o meu nome e o seu nome no livro da vida. Porque Ele não abre mão de nós. Pode guardar, Tia Lê. É isso mesmo. Ele não abre mão de nós. Você que está em casa nos assistindo. Você que enviou esse link para outras crianças. Para outras famílias. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ele quer escrever o seu nome aqui no livro da vida. Ele está pronto. Ele já pagou um preço. A palavra de Deus está dizendo lá no livro de Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus. E coerdeiros com Cristo Jesus. Se com Ele sofremos. Com Ele também seremos glorificado. Nós somos coerdeiros de Cristo Jesus. E Ele está dizendo. Eu quero o seu nome aqui. Ele não abre mão da sua vida. Ele quer o seu nome aqui. De maneira nenhuma. Arriscarei o seu nome do livro da vida. Mas para ter o nome aqui, Tia Lê. Precisa viver. Romanos 10, 9. Com a sua boca. Confesse. E com seu coração. Creia que Jesus pagou um preço na cruz do Calvário. Para que você pudesse ter vida. E vida com abundância. Ele faz um convite nessa noite. Não deixe. Satanás te acorrentar. Satanás é sujo. Tia, pode colocar a mão aí dentro. Satanás é sujo. E Ele não quer que você ande por um caminho que agrade a Deus. Mas eu quero te pedir nessa noite. Assim como Jesus disse. Removam a pedra. Tire as faixas. Jesus está dizendo isso hoje. Remova o pecado que está no seu coração. Se liberte daquilo que tem trago ao seu coração tristeza, angústia. Jesus tem pressa em realizar o milagre. Talvez o seu coração esteja assim. Todo sangrando. Mas ainda o coração está batendo. Ei. Ele pode realizar o milagre que há. Para a sua vida hoje. Mas não deixe. Vem cá. Não deixe. Satanás lançar. No seu coração. Está aqui, filha? Não. Hã? Vieram? Eu trouxe. Não deixe Satanás lançar no seu coração. Dardos inflamados. E impedir você de andar. Segundo a vontade de Deus. Ele tem um convite especial para o seu coração. Talvez o seu coração esteja assim. Sangrando hoje. Segura aqui, filha. Ele tem um convite especial para você. Quem daí de casa quer receber um convite? Quem aí de casa nessa noite quer tomar uma decisão? Quem quer abandonar o pecado? E andar conforme a palavra de Deus. João 14, 6 está dizendo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Não há outro caminho. Ele pode hoje ressuscitar os teus sonhos. Ele pode hoje trazer a vida. Você que por algum motivo está passando por lutas hoje. Eu não vou te garantir que a sua vida será um mar de rosas. Não. Porque nessa vida nós teremos aflições. Para que nós podemos. Para que nós possamos crescer. Na presença de Deus. Esse convite é para você que está em casa. Para você que está aqui na igreja. Ele está dizendo assim. Olha o que Jesus está dizendo. Filho. Eu te amo. Vinde a mim. Você precisa de Jesus nessa noite. Jesus quer ressuscitar os teus sonhos. Ele é o milagre que nós precisamos. E eu quero te convidar nessa noite. A entregar a sua vida para Jesus. A você depositar a sua confiança. No Senhor. Aqui. Eu quero te convidar a ir de casa. A rasgar o seu coração. A abrir o seu coração. E entregar a sua vida para Jesus. Ele pode mudar a sua história. Se ele quiser. O milagre que você precisa. Depende mais de você. Do que de Jesus. Porque se você tiver fé. Você pode receber o milagre. Eu quero te convidar nessa noite. A abrir o seu coração. Coloque aí no chat. Eu quero Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Eu estou voltando para Jesus. Coloque aí no chat. O Senhor te chama hoje. Venha como está. Tia. Mas eu faço isso. Eu faço isso. Eu faço aquilo. É ele que vai tirar as correntes do pecado. Sobre a sua vida. Não é eu. Não é você. Não. Jesus vai fazer isso. E ele está convidando você nessa noite. A entregar a sua vida para Jesus. E viver uma história de milagre. Tia Cátia. Você só vive momentos bons? Eu tenho momentos muitos ruins na minha vida. Mas a nossa diferença é que nós passamos com Cristo. E ele está conosco. Ele nos dá vitória. Ele peleja por nós. Ele chora por nós. Assim como ele chorou. Quando viu aquela multidão chorando. Jesus tem sentimentos. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Não pense em você que você está sozinho. Não. Você não está sozinho. Você tem um amigo. Você tem um amigo. É diferente de companheiro. Amigo é aquele que você pode contar. E Jesus você pode contar. Tem alguém para Jesus aí? Pastor Steve. Vê aí se tem alguém para Jesus. Se tiver alguém para Jesus. Nós queremos orar. Eu quero convidar. Eu não sei quem tinha para orar. A tia Alessandra vai fazer essa oração. Temos alguém aí em casa. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Se não tiver ninguém para Jesus. Amém. Todos são crentes. Glória a Deus. Mas se tiver que o Senhor te dê uma nova oportunidade. E existe oportunidade que é só uma vez que Deus dá. Aleluia. Se não temos ninguém. Eu queria orar pela igreja. Eu quero orar pelas nossas crianças. Que estão em casa. As famílias. Eu queria que nesse momento. Papai e mamãe. Você que está em casa. Eu gostaria que você colocasse a mãozinha no seu coração. Pedisse aos seus filhos. Que colocasse a mãozinha no coração. Porque é daqui que sai o bem e o mal. E nós vamos orar aqui pela sua vida. E pela sua casa. Amém. Eu queria que a igreja erguesse a voz nessa noite. E orasse pelas famílias. As famílias têm sido bombardeadas de todas as maneiras. Aleluias. Satanás. Temos uma pessoa aceitando Jesus. A festa no céu nessa noite. Aleluias. Esse culto está completo nessa noite. Porque a palavra de Deus disse que vale mais uma vida. Aos pés do Senhor do que o mundo inteiro. Aleluia. Nós podemos glorificar o Senhor com alegria. A tia Lê vai fazer essa oração. Se tiver mais alguém. Talvez papai e mamãe. Você apresentou o seu filho. Quando ele nasceu na igreja. Mas hoje o seu filho pode dizer com os lábios. Que quer Jesus. A palavra de Deus disse que ele tem que crer com o coração. E confessar com os lábios. Se o seu filho quiser fazer isso hoje. Você papai e mamãe puderem ensinar o seu filho a fazer isso em casa. Faça isso. Porque Deus está dando uma oportunidade nessa noite. De você encucar. Conforme diz Deuteronômio 6. Versículos 6 e 7. Ensina. Estas palavras que hoje. Oi? Débora também está aceitando Jesus nessa noite. Glória a Deus. A tia Lê vai fazer essa oração. Glória a Deus. Se tiver mais crianças. Se tiver adultos. Coloque aí no chat. Que nós estaremos orando aqui nessa noite. É noite de salvação. É noite de Deus ressuscitar sonhos. É noite de Deus ressuscitar vidas aqui. Que estavam mortas nesse mundo. Mas hoje Deus quer dar vida nova. E quando nós aceitamos Jesus. Nós nascemos de novo. Aleluias. A tia Lê vai fazer essa oração. E depois eu oro com a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Amém Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Criança. Você que está aí nos ouvindo. Aleluia. Que está aceitando a Jesus Cristo como seu salvador. Você que está aí nos ouvindo. Está aceitando a Jesus Cristo como seu salvador. Que está convidando Jesus para morar na sua casa. Que é o seu coração. Agora feche os olhos. Que você vai falar com Jesus. Este culto. Este congresso. Nesse momento é online. Mas depois vai ficar registrado. E mais outras pessoas estarão ouvindo esse vídeo. Estarão ouvindo e vendo este culto. E você também pode aceitar a Jesus Cristo. Amém? Seja jovem, adulto, criança, adolescente. Feche seus olhos agora. Em nome de Jesus. Nesse momento você vai repetir essa oração. Senhor Jesus. Eu estou aqui. E quero entregar. O meu coração. Para o Senhor. Fazer morada. Não quero ser mais pecador. Neste momento Jesus. Limpa. O meu coração. Faz morada dentro dele. Pois quero ser chamado de filho de Deus. E nesse momento, Pai. Eu quero dizer. Que aceito a Ti. Como o meu único. E suficiente. Salvador. Amém. E amém. Amém, criança. Você que está aí do outro lado. Aceitando a Jesus Cristo. Como o seu Salvador. Você recebeu o melhor presente. Nesta noite. Amém, Tia Cássia. Amém. 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 Obrigado.